Novidades do Google acabam de turbinar o cenário da tecnologia. De um lado, a chamada GEMA é voltada para desenvolvedores e pesquisadores que atuam com inteligência artificial. De outro, os aplicativos do Google Workspace, que estão ganhando um grande reforço do poderoso Gemini. Vamos ver agora os detalhes. O Google acaba de apresentar a GEMA, uma nova série de modelos de inteligência artificial. Desenvolvida pelas equipes do Google DeepMind e outras áreas da empresa, essa tecnologia promete ser mais leve, aberta e acessível para desenvolvedores e pesquisadores. Com versões como GEMA 2B e GEMA 7B, esses modelos são especialmente projetados para funcionar em uma variedade de dispositivos, desde internet das coisas até nuvem e smartphones, e são otimizados para as GPUs da NVIDIA e TPUs do Google Cloud. De acordo com a empresa, a GEMA tem um foco especial para segurança e responsabilidade. Os modelos foram rigorosamente testados para remover informações sensíveis e garantir uma inteligência artificial segura e confiável. Além disso, o Google oferece ferramentas para tecnologia generativa responsável, ajudando a manter os trabalhos alinhados com requisitos éticos. Enquanto isso, os assinantes do plano Google One AI Premium estão recebendo novas funcionalidades no Workspace alimentadas pelo Gemini. Tanto Gmail, Google Docs, Meet e outros aplicativos vão contar com correções de escrita, organização de ideias, dicas intuitivas e muito mais. Tudo oferecido pela poderosa inteligência artificial da empresa. Desde sugestões para melhorar a gramática até a criação de imagens com inteligência artificial na ferramenta Apresentações, essas atualizações prometem elevar a qualidade e a eficiência do trabalho e comunicação no dia a dia. O Google One AI Premium custa R$ 96,99 ao mês no Brasil e traz benefícios como, por exemplo, 2 terabytes de armazenamento na nuvem. Criar medicamentos e soluções farmacêuticas em geral é uma tarefa complexa e, ao mesmo tempo, é algo que precisa ser feito rapidamente em momentos cruciais, como nós vimos, por exemplo, na pandemia da Covid-19. Agora, um reforço muito importante tem sido estudado a fundo e ela está vindo da inteligência artificial. Vamos entender agora os detalhes dessa história. Novos horizontes na medicina estão sendo abertos com a inteligência artificial, mais precisamente com a mesma tecnologia por trás do chat GPT. A partir de uma base generativa, cientistas da Universidade Chapman, nos Estados Unidos, desenvolveram a Drug AI, uma ferramenta capaz de criar fórmulas químicas para medicamentos de forma rápida e eficiente, inclusive para doenças como a Covid-19 e para casos de câncer. Essa novidade atua sobre um enorme conjunto de dados de produtos químicos conhecidos, analisando como eles se ligam às proteínas alvo. Em um tempo extremamente rápido, é possível verificar com precisão quais componentes químicos seriam ideais para a criação de um determinado medicamento. Para os pesquisadores envolvidos no estudo, esta é uma das principais formas de implementar inteligência artificial generativa de ponta nas áreas de bioinformática e quimioinformática. Além de acelerar a descoberta de novos remédios, a ideia é beneficiar em termos econômicos, superando métodos de testes tradicionais que levam bem mais tempo para confirmações de efeito e exigem altos investimentos. Legenda Adriana Zanotto